Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga infantil e neurocientista, especialista em reabilitação de crianças com autismo e com atrasos no desenvolvimento. Vim falar para vocês um pouco o que é o ABBA naturalista, por que a gente pode e deve fazer esse tipo de abordagem para estimular crianças com autismo. Muito bem, tudo se baseia na grande ciência que é o ABBA. ABBA é Análise do Comportamento Aplicada, ou a sigla em inglês que quer dizer Applied Behavior Analysis. A grande importância do ABBA, que é uma ciência, é ter colocado o foco do trabalho, do tratamento nos comportamentos da criança, como o próprio nome já diz, análise do comportamento. E isso faz com que a gente consiga olhar quais comportamentos estão inadequados, disruptivos, não condizentes com a idade da criança, com atrasos e quais comportamentos a gente precisa estimular, ampliar, colocar mais na vida, no repertório da criança. A grande ciência ABBA estruturou métodos, estruturou planejamento, estruturou técnicas para a gente fazer na prática clínica. Então, desde 1980, nas primeiras publicações lá do LOVAS, que mostra que a maioria das crianças tratadas com as técnicas vindas da ciência ABBA, melhoram, conseguem começar a falar, que conseguem ter linguagem. Então, a gente já sabe, por inúmeros, inúmeros artigos, inúmeros grupos de pesquisa, que essa é a ciência que a gente deve seguir, que até hoje é a que mais recupera crianças, é a que mais aumenta pontos de coeficientes de inteligência. Isso já é sabido, a gente não tem mais o que discutir com relação a esse assunto. A ciência para tratar crianças com autismo, a melhor, que traz mais resultados, com certeza, são as metodologias vindas da ABBA. A partir disso, junto com outras técnicas vindas aí, também decorrentes da ciência ABBA, eu reuni ABBA com técnicas naturalistas do modelo Denver de intervenção precoce, por exemplo, e neurociências. Neurociências porque tudo que a gente faz com a criança tem um reflexo e afeta diretamente o cérebro delas. Juntando essas três abordagens, o termo ABBA naturalista traz de uma forma, com motivação de uma forma legal, que prioriza a interação, seguir liderança da criança, levar em consideração o que ela sente, o que ela gosta, o que ela quer fazer, levar em consideração quais áreas do cérebro dela a gente precisa alterar, que a gente precisa estimular. Nós fizemos, então, a ciência ABBA naturalista. Nós usamos, então, no nosso instituto, o termo ABBA naturalista, que quer dizer todas essas características, todas essas ciências reunidas para estimular crianças com autismo. A gente precisa do naturalismo, a gente precisa que seja legal a terapia para a criança, porque isso ajuda a modular áreas do cérebro dela, como a amígdala, por exemplo, que a gente sabe que é desregulada, e tem também inúmeras comprovações científicas de que quando a gente tem motivação, conexão, de que quando tem emoções positivas associadas ao tratamento da criança, essa criança melhora mais. Então, resumindo, no ABBA naturalista, nós usamos, sim, a estrutura das ciências, as técnicas e o foco no comportamento, e usamos também o naturalismo, levar em consideração a motivação da criança, o quanto é legal aquela atividade, o quanto aquela criança tem de conexão e coloca pequenas sugestões sutis para se conectar mais e melhor com essa criança junto com neurociências. É assim que a gente entende ABBA naturalista e é assim que a gente aplica no nosso instituto e é assim que eu passo para vocês nos vídeos aqui do YouTube. Confere outros vídeos aqui que você consegue ver muito mais na prática disso que eu estou falando e se você gosta, não esquece de dar um joinha, porque assim o YouTube disponibiliza vídeos para mais pessoas. Se você quer saber mais, também tem o nosso curso de ABBA naturalista, que eu dou, eu mesma dou para vocês, junto com o Dr. Rodrigo Silveira, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!